Oi, gente. Bom dia, gente. Bom sábio pra vocês. Estou com blusa de frio. Não é blusa de frio, camisola de manga de frio, por causa que aqui tá um pouco frio. Gente, olha, estão olhando pra minha cara. Eu tô muito cansada mesmo, muito cansada, muito cansada. Eu teve uma amiga aí, não sei se foi Valéria que falou que eu estava calma, tranquila. Ô, Valéria, às vezes o cansaço nos faz ficar calma. E uma brincou, falou assim, é, foi a lua de mel. Mas não, não tive lua de mel ainda, não. É o cansaço mesmo. Como eu falei pra vocês, eu trabalhei a semana inteira, tipo, segunda-feira que foi o casamento. E eu continuei nesse pique, nessa rotina, semana inteira, uma correria. E tô na correria até agora, agora mesmo, ó. Tô ali, ó. Não repara bagunça não, gente, porque eu não tive tempo de cuidar. Vou cuidar hoje, depois de uma hora. Tô ali preparando o almoço, porque eu vou trabalhar e só volta uma hora. Eu vou pra casa da senhora, que também eu trabalho pra ela, que tá lá preparando o meu bolo, que eu vou fazer um bolozinho só pra simbolizar, gente, no churrasco. Aí, ontem a gente foi, ontem à tarde a gente que foi às compras, né? Eu nem levei o celular, porque tava carregando e podia descarregar a qualquer momento. A qualquer momento, no caso. Então, aí eu nem filmei, mas aí a gente foi lá, comprou as carnes, refrigerante. Como a gente não bebe, é só refrigerante mesmo. E tipo as coisas pra fazer o salpicão, fazer a vinagrete, né? Porque, pelo menos aqui no interior, churrasco sem vinagrete não combina. Aí a gente foi comprar, é tanto que a geladeira tá cheia de refrigerante ali gelando. Aí tem algumas carnes, quando eu chegar, eu tenho que limpar, né? Que tem que deixar tudo bonitinha. Aí eu já vou salgar, as que tem que salgar, porque, gente, é tudo eu. Então, pra mim, ficou pesado e no meu sombrante tá o cansaço. Tô o cansaço mesmo. Aí eu vou lá. Tipo, hoje, como ela vai mexer só pra confeitar os bolos, aí eu ia passar na rua pra comprar umas coisas primeiro, mas ela pediu pra mim direto pra casa dela, se eu pudesse chegar mais cedo. Aí eu tô adiantando tudo aqui, pra chegar mais cedo lá, que aí eu... Ela falou que tem umas louças lá pra lavar, que ontem ela não lavou pra mim lavar, colocar a cozinha na ordem e depois ela me libera pra mim na rua lá, que é perto, comprar um negócio de pratinho, uns colherzinhos, essas coisas pra descartável, né? Copa descartável, que eu vou ver se tem descartável. Gente, eu já tô cansada, hein, de usar prato normal, paredes normal, de jeito nenhum. Não tô louca e dizem que eu já sou louca, né? Então, gente, pra falar a verdade, eu tô muito cansada, mais aproveitando aqui, vou fazer uma resenhazinha, pra não passar. Ontem tava a Pathy e o Johnny lá, os dois na cozinha. Gente, pelo amor de Deus, tá a mãe, tá... Como é que é? Tá a mãe, tá a filha. Ou tá a mãe, tá a filha. A mesma coisa. A Pathy lá na cozinha lá, gente, fazendo agora a roba dela lá, mas o marido, gente, machucando, socando lá o... a... a torta lá, a... a torta não, a batata e o molho da torta. Ih, que tipo assim, ó, gente. Isso que era um bacalhau. Eu tinha comprado dado mais barato lá. E o cara socando lá, amassando na... numa panela de pressão, sem brilho nenhum, como diz a Verônica, né? Precisando de uma boa... esfergada com sabão e bombril que limpa e fica brilhando. E... nesse... nesse vai e vem deles lá, aí eu lembrei, poxa vida... A mulher ganhante, ah, mas não tem, tipo, alguma coisa... Não tem nem aquele espremedor de fruta, nem aquele espremedor de batata normal... para espremer a batata. Aí é um povo que ganha tanto dinheiro, gente, que não tem... é... um mix, não tem um processador de... pra processar os produtos. Eu, gente... sou pobre, sou faxineira, eu tenho mix, eu tenho processador, eu tenho tudo três... tipo três em um. É mix, processador e liquidificador, tudo junto. E a criatura lá diz que é rica, né? Que o povo aí fala... as patriotes, as sobietes falam que elas são ricas. E não tem um tecido desse aí... que facilita... Gente, isso aí facilita a vida da gente, igual... hoje à noite mesmo, eu vou usar e não vou ter que ficar lá picando verdura na mão. Vou colocar no mix lá e vou socar lá... cortar lá as verdurinhas, tudo bonitinha lá, que sai tudo bonitinha. Entendeu? Então, isso aí facilita a vida da gente, mas quem sabe, né? Depois as patietes, as rubietes mandam de presente para elas, né? para que elas... tenham mais, tipo... praticidade que fala na cozinha... que, tipo... ajuda o pão, vai ajudar elas mais na cozinha, né? Esses eletrodomésticos, isso aí ajuda muita gente, entendeu? Então, quem sabe aí alguém patrocina para elas para não ficar lá socando com um socador de feijão lá. Aquele socador de feijão no tempo do meu avô lá. Aí eu tava olhando lá e aí eu ainda fiz uns comentários lá... não, gente, não é que os comentários agressivos, não. Foi no último vídeo da Pathy BBB lá, ela preparando a torta lá de Páscoa lá na Semana Santa. Aí ela mandou para mim, eu fiz três comentários, gente. Aí eu ainda coloquei assim... Pathy agora é aprendiz da dona Rúbia. Aí ela colocou lá três corações para mim. Gente, a Pathy colocou três corações para mim. Fiquei passada. Aí o último, eu falei assim... Jesus, ganhei! Mais ou menos assim. Ganhei os coraçõezinhos da Pathy lá e tal. Aí eu escrevi, ela colocou outro coraçõezinho. Foram três coraçõezinhos da Pathy. E aí eu esqueci que eu poderia ter dado a dica a ela do processador, né? De alimento. Que uma mão na roda, como diz o povo aqui. Então agora eu vou tomar um cafezinho básico, porque eu tomo meu café reforçado lá, sentado na mesa com a patroa, botando as fofocas em dia. Terminando o almoço, vou ter de ligar aqui a panela aqui. Eu liguei a panela ali, gente. Agora eu vou parar um pouquinho com o vídeo, né? Só tô conversando um pouquinho pra vocês, pra falar que... Que eu postei lá uma foto lá na comunidade, eu fazendo a maior careta. Eu mesmo fazendo resenha da minha cara. Eu faço resenha na minha cara também, gente. Eu não faço resenha só da cara dos outros, não. Eu não brinco só com os outros, não. Eu brinco comigo mesma. Mas eu tava muito cansada. Aí tirei... Tem uma fotozinha lá na comunidade que tem... Que eu tava até passando uma roupa lá. E eu tirei uma foto falando que eu tava trabalhando. Aí apareceu uma senhorinha do lado lá. Gente, aquela senhorinha tem Alzheimer. Eu tenho dois anos que eu trabalho lá. Nesses dois anos, ela não sabe quem sou eu. Eu chego lá toda... No caso, eu trabalho toda quinta, né? Mas a minha patroa, que é confeiteira, pediu pra me trocar. E eu fui pra minha patroa, que é quinta-feira. Na quinta-feira e na sexta-feira que eu ia pra casa dela, eu fui pra casa desse outro meu patrão. E hoje eu volto pra casa da confeiteira de novo. Então, todo dia que eu chego lá, toda quinta-feira que eu chego lá, ela não sabe quem sou eu. Isso em dois anos. E cada dia mais tá gravando. Ela não sabe quem é os filhos dela. Entendeu? Ela mora com um dos filhos. E ela... Eu pergunto a ela, quem é aquele ali? Eu não sei quem é ele, não. Ela não sabe mais quem é os filhos, gente. Ela não sabe... Se você mandar ela ir lá na geladeira e pegar uma água, ela não sabe o que que é água, mas... Ela não sabe mais de nada. Aí a gente fica assim, a gente não é nada, né? É... Às vezes a gente fica aí... É... Como tem muitas pessoas aí que ficam criticando a gente, né? É... Tipo aquelas críticas pesadas de xingar mesmo. É... É... Se ela soubesse que a gente nessa vida não é nada. Como uma pessoa que já foi, ó... Professora. Ela já foi... É... Trabalhou na contabilidade, que o marido dela era contador. Ela já foi bordadeira. Bordava muito bem. Que uma hora, quando eu estiver lá, eu vou filmar e vou mostrar o que ela já fez de bordado. É... É... Ela já foi diretora de escola. Ela já foi diretora do setor da área da merenda aqui dessa escola de Nanuki. E hoje em dia... Dirigia, gente. Ela dirigia... Hoje em dia, gente, ela não sabe nada. Ela não sabe nem pegar num lápis e escrever. Hoje em dia, ela não sabe nem quem é ela. Então, às vezes, a gente fica aí com esse orgulho danado. Às vezes, a gente fica aí com essa raiva, esse ódio... Pelas pessoas, né? Igual, às vezes, a gente posta um vídeo. Aí, não agrada a pessoa. A pessoa vem lá e massacra a gente. Se a gente for parar pra pensar, a gente não é nada nesse mundo. A gente morreu ali e acabou. E o interessante é que quando a gente morrer, a gente... Todos nós vamos levar a terra na cara. Não tem jeito. Então, vamos ser mais amorosos uns com os outros. É... Vamos deixar de tanta agressividade e vamos tentar nos amar mais, gente. Isso aí... Eu tô falando de todo o meu coração, entendeu? É... Não é porque eu faço os meus vídeos de polêmica que eu não tenho carinho pelas pessoas. Não tenho carinho pelas pessoas. Igual ontem lá, teve uma hora que ela pegou uma blusa dela... E tava escrito assim, a palavra mãe. Aí, ela pegou a blusa e me mostrou. Isso é a senhora lá de Osain. Me mostrou. Aí, eu falei assim, tá escrito mãe. Aí, ela veio com a cabecinha dela, encostou na minha. Aí, eu encostei a minha cabeça na cabeça dela e abracei ela. Tipo, eu acho que ela tava querendo um conforto, um carinho naquele momento. E eu fiz isso. Ainda até contei pro filho dela. É... Porque essas pessoas precisam de carinho. Elas precisam saber que elas são amadas. Não só essas pessoas que tem problema. Todos nós, quando... Temos um ato de carinho. Igual... Quando alguém vem no meu canal e deixa aquela... Aquela inscrito lá. Escreve lá. Aquele comentário lá. Que gosta de mim. Que eu sou assim. Que eu sou assada. Nossa. Aquilo me deixa... É... Tipo, radiante. E me faz ter vontade de seguir adiante quando eu penso em parar. Então, tá gente. Eu só tô fazendo esse vídeo aqui. É... E como dizem as minhas amigas, eu tô mais light. E vou tentar ser mais light. Mesmo quando eu fazer aqueles vídeos de polêmica mesmo. Eu vou tentar ficar mais tipo... Não tão... É... Tipo, explosiva, né? Então, eu vou terminar aqui o meu vídeo. Vou terminar de temperar o feijão ali. Que o resto já tá pronto. E vou trabalhar até mais ou menos. Eu falei que ela quer. Eu posso ficar até meio dia mais ou menos. Porque eu tenho muita coisa pra fazer aqui, gente. Porque eu não tive tempo de colocar a minha casa em dia. Do jeito que eu quero. É... Tem tipo roupa que eu lavei. Então, eu vou dobrar e guardar. É... Eu tenho muita coisa pra fazer hoje à noite. Tipo, adiantando algumas coisas pra hoje à noite. Igual eu falei. Usar o processador pra, né? Cortar as verduras. E as coisas pra vinagrete. É... Eu só não sei se eu vou cortar o tomate no... No processador. Porque... Eu acho que fica muito mole. Eu até pedi meu esposo pra pegar lá na seção que ele pegou os tomates. Os tomates mais firme. Pra ver se eu consigo cortar. A não ser eu corto na mão. Tranquilo. Então, é um videozinho de hoje. Porque eu tô indo trabalhar. Desejo, ó... Um bom sábado pra todo mundo. Pra quem trabalha. Eu sei que alguns aí trabalham só até meio dia. É... Um bom descanso. Um bom domingo. Eu sei que eu vou estar na correria, gente. Até amanhã. Não tem jeito. Então... É... Na segunda-feira que eu vou estar em casa... Eu tinha ter dentista na segunda-feira. Mas aí eu cancelei. A menina falou que só tinha a agenda vaga pra quarta. Eu falei, pode me colocar quarta aí. Nem que seja no último horário. Mas segunda-feira eu não vou. Vou ficar em casa. Vou colocar o que tem de colocar. Porque depois do churrasco vai ser uma bagunça. E vou tentar descansar um pouco, gente. Essa noite meu esposo dormiu em casa. Então, eu dormi mais tranquila. Mas mesmo assim... Essa noite, como ele tava em casa, eu tomei o remedinho pra me dormir. Porque aí, no caso, eu durmo melhor. Mas desejo um bom sábado pra todo mundo. E vou descansar ainda. Mas é só lá pra amanhã à tarde. Mas eu tô cansada mesmo, viu, gente? De todo o coração. Tô cansada. Muito obrigada a vocês pelo carinho. Muito obrigada a vocês que estão se inscrevendo aí no meu canal. Tá sendo inscrito no meu canal. Tá caindo aí. Tá gostando dos meus vídeos. Gente, eu faço vídeo de polêmica. Mas eu não sou aquela pessoa ruim. Do coração ruim, não. De jeito nenhum, entendeu? Se eu não puder reajudar o próximo. Também atrapalhar. Eu não atrapalho. Faço as minhas resenhas em cima do que tá no foco. Mas não faço os meus vídeos pra humilhar ninguém. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus a unha. Nem deu tempo eu fazer. Mas eu vou tentar eu mesma fazê-la hoje à noite. Porque eu sei fazer minha unha. Mas aí, quando eu tô na correria, eu resolvo pagar. Que é bem mais prático, né? Então tá, gente. Um beijo no coração pra vocês. De vocês aí. Quero dizer que vocês são muito importantes pra mim, entendeu? Porque se não fosse vocês, eu não estaria chegando a quase mil inscritos. Então, pra quem não é inscrito aí, se inscreva. Ajuda aí a chegar, gente, aos dois mil, né? Igual eu falo, eu não sou monetizada pelo YouTube ainda, entendeu? Mas nem por isso eu desisto de fazer os meus vídeos. Um dia eu chego lá, um dia eu vou ser monetizada. Mas tudo é no tempo de Deus, não é no meu tempo, né? Como eu esperei 13 anos pra casar, então tudo é no tempo de Deus. Então não adianta a gente ter pressa, querer, como diz minha mãe, colocar os cavalos na frente dos bois, né? Os cavalos têm que ir sempre atrás dos bois. Então, é dessa forma, gente. Um beijo. Vou terminar porque tá já em 17 minutos. Um beijo. Meu nome é Rose Franco do canal Casa e Vida de Faxineira. Tá bom? Conto com vocês. Tô meio a sonolenta e às vezes as palavras estão fugindo. Mas conto com vocês aí no meu canal pra o joiazinha. Conto com vocês aí que caem de paraquedas aí. Se inscrever no canal que tá me ajudando bastante. Tô feliz com isso. Tô feliz com vocês. Que Deus me proteja e proteja vocês também. Um bom sábado. Tchau.